Olá, eu sou Bruna Lavinas, estou com vocês aqui de novo no Saúde Consciência. Hoje estaremos abordando a Trissomia do 21, já estamos nos episódios 2. Não esquece de assistir o episódio 1, porque é uma continuidade o assunto. Se você está gostando, dá um like nos nossos vídeos. Ah, não esquece de se inscrever no canal e chamar os amigos também. É muito importante para a gente que esse conteúdo seja acessível a todos. Hoje, para esse episódio, eu estou do lado aqui de duas gigantes da ortodontia. Ao meu lado aqui, eu tenho a doutora Carolina Montechiari, que é especialista em ortodontia e ortopedia funcional de maxilares e está conosco no nosso projeto Trissomia do 21, do programa de pós-graduação. Do meu outro lado, foi minha professora. Olha como eu sou novinha. Adoro. Flávia Rosa, especialista em ortodontia e ortopedia facial, mestre em clínica odontológica pelo nosso programa. Então, olha que honra dividir aqui esse espaço com a nossa querida egressa. Além disso, ela é professora da especialização em ortodontia na Odonto Santana. Ah, e não poderia deixar de falar que também está conosco na nossa clínica. Bom, hoje vamos abordar a expansão rápida da maxila nos pacientes com Trissomia do 21. Tema extremamente importante. Então, vamos começar com a doutora Carolina Montechiari, para nós entendermos o que é essa expansão rápida de maxila, qual o objetivo disso na pessoa com Trissomia do 21? Então, Bruna, o paciente com Trissomia, uma das características da síndrome é a atrofia dos arcos e a macroglossia. Então, esses pacientes, eles se beneficiam muito com esse tipo de tratamento, porque o objetivo do tratamento é ampliar as arcadas, a arcada superior, porque normalmente a arcada superior é mais atrésica do que a inferior nos pacientes com a síndrome. E essa expansão, esse crescimento transverso da maxila vai promover uma melhora da permeabilidade nasal, melhora do aumento do terço inferior da cavidade nasal, e vai ajudar muito os pacientes na questão de respiratória também. Que bacana, Carolina. Então, olha que interessante. Ela está colocando aqui para a gente que esses pacientes, eles vão ter a maxila, muitas vezes menor que a mandíbula. Às vezes, né, olha os ortodontistas aí, eles que falam, hein? Morrida cruzada posterior, né? Os dentes estão cruzando atrás, às vezes cruzando na frente. E um aparelho que vai cimentar no paciente, e a gente consegue ativando, a família vai ativando, e a gente vai tendo esse ganho transverso. E aí tudo se acomoda, né? Essa macroglossia é muito interessante. Eu tive uma aluna de doutorado da UF de Niterói, que estudou se essa macroglossia era verdadeira ou relativa. E a gente sabe, Carol, que a macroglossia é relativa, não é realmente uma língua grande. Como a mandíbula está muito apertadinha, aquela língua acaba parecendo grande. Então, nem todo paciente com trissomia tem realmente uma macroglossia verdadeira. E uma coisa que eu observo bem, que vocês sempre estão me mostrando, eu aprendi aqui, é a falta de espaço também, né, Carol? Às vezes, do dente permanente substituir o dente descido. Exatamente, Bruna. Com o ganho de espaço transverso do perímetro da maxila, o paciente se beneficia também para a erupção dos permanentes. Bacana, muito bacana, né? Olha que interessante, que importante, que a doutora Carolina Montequiari trouxe para a gente. Bom, eu acho que é interessante a gente mostrar, né, para o pessoal que existem tipos de aparelhos que podem fazer essa expansão. Quais são os tipos, Carolina, que podem fazer a expansão rápida de maxila? Então, hoje a gente atua basicamente com três tipos de aparelho, né? A gente tem o aparelho tipo RAS, que ele é dentro muco suportado. Temos o aparelho tipo IRAX, que é dentro suportado. E o McNamara, que é com recobrimento oclusal, também é dentro suportado. E estudos mostram que os efeitos desses três aparelhos, eles são muito semelhantes. Os efeitos dentro do esquelético são muito semelhantes. Deixa o profissional muito confortável para ele escolher aquele tipo de aparelho que ele mais domina. E que também se adequa à melhor etapa de dentição que o paciente se encontra, né? No caso dos pacientes com dentição mista, a gente sempre opta pelo IRAX, que são aparelhos com bândanos molares e pré-molares. E o paciente que ainda não tiveram troca dentária, a gente opta pelo McNamara, pela facilidade de instalação também. E é muito interessante o McNamara, porque ele também ajuda no controle do crescimento vertical, de pacientes com crescimento vertical exagerado. Porque o acrílico que recobre, ele funciona como um bite block, ele vai promover uma intrusão. E essa intrusão vai controlar o crescimento vertical do paciente. Então ele é muito bem indicado também para pacientes com crescimento vertical, exagerado. E já os aparelhos de RAIS, a gente já não usa mais tanto por conta do acrílico no palato, onde ele vai promover uma impactação de alimento ali e pode acabar irritando um pouco a mucosa. Entendi, muito bacana. Então, tá vendo? O profissional consegue escolher. Aqui na nossa clínica, devido às vezes a dificuldade de manejo de comportamento, a gente tem optado em usar muito o McNamara, porque é mais confortável para a gente e para o paciente também. Eu acho que uma coisa bacana que a Carolina trouxe, Flávia, foi essa questão dos tipos de aparelho. E eu acho que o pessoal não deve conhecer que esse aparelho também pode ter mais de um tipo de torno, que é o torno que vai gerar essa expansão. Então eu acho que seria bacana, sim, a gente vem estudando aqui, que se Deus quiser vai ser o trabalho de doutorado da professora Flávia, que é o aparelho, que é o disjuntor diferencial, que ele vai ter um torno diferente desse torno convencional para ganhar esse crescimento. Flávia, o que seria esse aparelho diferencial? Quem inventou esse aparelho? Exatamente, Bruna. Então esse aparelho disjuntor, ele foi criado pela equipe da FOB e da USP. Então eles com a professora Daniela Garibe, que ela foi, investigou, pesquisou mais e viu esse uso desse disjuntor, esses pacientes e viu como que seria o ganho para eles. Então criaram esse disjuntor diferencial. Ele é até fabricado no Brasil com a equipe da PECLAB. Então você consegue comprar esse disjuntor com eles. E esse disjuntor, quando você vai comprar, leva o nome, disjuntor diferencial da Garibe, em homenagem a ela por ter idealizado esse disjuntor. Bacana. E nós somos muito gratos, né? Porque a professora Daniela Garibe nos auxiliou na construção desse projeto, que é o projeto que a gente é fomentado pela FAPERD. Então a gente tem muita gratidão pela professora por estar nos ajudando. Hoje a gente tem uma aluna de pós-doutorado na FOB e USP também, junto com a professora, que auxilia a gente no projeto. Então toda a nossa gratidão aqui também é a equipe da professora Daniela Garibe. Bom, eu acho que fica um pouco confuso para as mamães que estão assistindo, até para os alunos também. Para quem então está indicado esse disjuntor? E assim, o que esse disjuntor faz? Porque eu acho que a gente nos explicou um pouquinho sobre os tornos. A gente está falando de tornos diferentes, mas o que é um torno? O que o torno faz? E o que esse disjuntor diferencial vai ter de diferente de um torno convencional? Então, na época, quando eles idealizaram esse disjuntor, ele foi usado para pacientes com fissura labiopalatina. Então, que viu a necessidade de ter esse ganho diferencial para esses pacientes. Então, esses estudos mostraram que esse disjuntor, ele pode ser usado para qualquer indivíduo. Então, com isso, para a nossa clínica, que a gente atende com os pacientes com necessidades especiais, ele vai ser usado também e a gente vai testar isso para comparar eles, para ver esse ganho transverso que vai ter nesse paciente, como que vai. Porque esse disjuntor diferencial, ele é diferente dos disjuntores convencionais, que ele tem dois tornos, ele não tem um só. Que os tornos convencionais, eles abrem mais paralelo. E esse diferencial, como ele tem dois tornos, ele tem um torno no posterior e um no anterior. Então, você pode fazer essa ativação em modos separados. Então, você pode ativar bem menos na quantidade posterior e pode fazer ativação maior nessa região anterior. Então, ele vai ter esse formato intrapezoidal. Então, você tem um ganho a mais nessa região anterior. E isso já vai o quê? Evitar uma sobreextensão de ativações. Entendi. Então, se eu tenho um paciente que tem mais atresia na região anterior, na distância intercanina, ele pode ficar legal então, né, Flávio? Isso. Porque aí você pode ativar mais na região anterior. Na anterior, parar a posterior e fazer a ativação antes que seu paciente vai necessitar. Mas assim, e o que a literatura tem falado sobre esse disjuntor diferencial? Então, eles fizeram os artigos comparando esse diferencial com o írax, com o leque. O leque é um disjuntor que ele tem um torno que abre mais a região anterior do que na região posterior. Então, comparando, eles viram que esse diferencial para a região posterior, ele teve um ganho a mais do que o leque, porque o leque, ele tem uma função mais para a região anterior. E isso fez com que o leque nessa região intercanina fosse melhor do que o diferenciou, do que o diferencial. Sim, sim. Mas também não teve grandes proporções, tantas diferenças. Já em relação ao írax, esse artigo lá da equipe da Garibe, como foi o Alves em 2020, foi até um artigo premiado através desse estudo que eles compararam entre um e o outro. E eles observaram que esse ganho anterior, esse ganho esquelético também, foi bem melhor com o diferencial do que com o írax, a disjunção convencional. Isso mostrou por aqui para a gente, Bruna, que temos várias ferramentas, vários disjuntores para você saber específico, para qual paciente você vai saber indicar. Então, é importante você saber o que um tem de ganho, o que no outro não é bom, para você exemplificar e saber para qual linha você vai colocar para aquele tratamento para o paciente. Olha que bacana que a doutora Carolina trouxe, a doutora Flávia, mostrando aí um tipo de tratamento também que é muito benéfico para os nossos pacientes com trissomia do 21. Que a gente sabe que neles, assim, a atresia de maxila ocorre quase que 80% dos casos. A gente vê aquela projeção da mandíbula. Então, ganhar esse transverso, como a Carolina explicou e a Flávia, que está complementando com outros tipos de aparelho, é essencial para respirar, para falar, para se alimentar. E bacana, acho que a gente, para finalizar, é falar um pouquinho da tração reversa. Porque depois que a gente disjunta, ganhou em transverso. E depois, para a gente, então, ter essa maxila mais à frente, como é que a gente pode fazer? Então, Bruna, a gente lança a mão da tração reversa, quando o paciente tem uma discrepância anteroposterior de maxila. A maxila cresceu pouco em relação à base do crânio, tanto quanto ela deveria crescer. E a gente lança a mão desse aparelho ortopédico, que vai fazer essa tração, que vai puxar essa maxila para frente, que vai melhorar, não só a estética do paciente, o perfil do paciente, mas vai melhorar a respiração do paciente, vai devolver qualidade de vida mesmo para esse paciente. É bacana falar que alguns estudos mostram que quando o paciente não respira bem, ele não consegue aprender. Isso impacta no cognitivo e no educacional do paciente. Então, o que a doutora Carolina colocou, que não é só estética, é vida, é função, para que essa criança se desenvolva perfeitamente. Pegando esse seu gancho, Bruna, em relação à maloclusão, né? Então, a maloclusão de mordida cruzada, você tem que intervir desde uma criança muito nova. Então, você vê que a paciente tem essa mordida cruzada, você tem que intervir, já impedindo que não ocorra esse crescimento ósseo correto. Então, mais aí uma dica, tem que procurar o tratamento desde cedo, porque tem alguns tipos de maloclusão, como a professora Flávia está colocando aqui, que precisa dessa intervenção precoce. Então, assista lá o episódio 1, que você vai entender que desde bebê, a pessoa com tristomia do 21 precisa do tratamento. Bom, eu quero agradecer a presença aqui da professora Flávia, da doutora Carolina, e agradecer a participação delas no nosso programa, na nossa clínica, e desejo que vocês continuem aí no canal, assistindo os próximos episódios. Muito obrigada! 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 Obrigada!